Olá meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods, hoje sim nós temos o primeiro mod da Farm Centro-Soul para os consoles, é o início aí né, vamos ver, vamos ver o que vai dar, assista até o último minuto desse vídeo para você não perder nada, primeira coisa aqui vamos falar desse John Deere aí que está passando na tela, ele já havia sido lançado para os consoles antecipadamente, aí depois de uns dias a própria John Deere liberou ele, você tinha que ir lá no site da John Deere fazer um cadastro lá para poder baixar para o PC e agora oficialmente ele entra no Mod Hub total, todo mundo pode ir no Mod Hub e baixar ele hoje dia 2 de setembro de 2020, vamos conhecer ele aqui que ele não chegou a entrar no FS Mods justamente por causa dessa bagunça aí que eles deixaram com esse John Deere, vamos ver aqui ó, vem aqui no menu, Tratores pequenos, olha só que lindão ele aqui, olha só, tá aqui ó, 109.000, 6M Series, ele lembra muito esse Massey Ferguson aqui, tá vendo, e hoje ainda vai ter mais outro trator 2020, show de bola, já já vocês vão ver, começa aqui em 130 cavalos, vai subindo até 140, sobe até 140 cavalos com os 6, 120, show de bola, opção para colocar pá carregadeira, show de bola, rodas Tjellborg, Nokia e Michelin, na Tjellborg você tem a roda padrão, roda com peso, pneus largos, pneu largo com peso, rodas duplas traseiras, rodas duplas, rodas duplas, rodas duplas, pneus estreitos, né, passar um fertilizante, um herbicida, e de volta ao padrão, da Michelin, vamos ver, peso de roda, provavelmente a mesma coisa, pneu largo, pneu largo com peso, rodas duplas traseiras, rodas duplas duplas e padrão, da Michelin não tem pneu fino, e o Nokia, né, pneu aí, ó, puxar no asfalto, show de bola, essas são as opções, variação de motor, 110 e 120, vamos ver ele por dentro, galera, ele tá muito, muito, muito bonito, bonito mesmo, você tá aí doido, tá muito bonito, olha o som do motor, barulho de motor a diesel, que show de bola, ao interior, olha só que show de bola, liberado aí diretamente pela Giants, tá muito top esse John Deere, já tô usando ele em live, tá, já usei ele em live aí, tá muito fera, muito bonito, e muito show o som também, vamos para o próximo, hein, vocês viram no último SPS Mods, um pallet, né, teve o pallet de leite, mas olha só que legal agora, animais, container pallets, olha só que show de bola, você pode comprar assim já, ele descarrega e carrega, é mó top, testa aí, só que você vai precisar do ItRunner, tá, é um pack da ItRunner, você precisa dele também, tá bom, só baixar o pack ItRunner, pesquisa aí, ItRunner, e depois você pesquisa containers pallets, que é o nome desse aqui, as cores, ó, várias cores, branco, olha só, pode colocar aí da cor que fosse o trator, caminhão, seja lá onde que você vai encaixar ele, se você não sabe, ele vai encaixado aqui, ó, vem aqui, ó, Rebox, tá vendo, vem aqui no final, ó, tá vendo, ItRunner, tá aqui, vem essa caçamba, vem essas carretas, aí você usa esse ItRunner aqui, ó, tá vendo, ele vai lá, engaixa, puxa, show de bola isso aqui, ó, pra ser puxado no trator, voltando aqui ao container, então, várias opções de cores, né, deixe na cor que você quiser, configuração de ovos, pra transportar ovos, leite e lã, tá, você pode transportar os três aí, aqui em cima mostra a capacidade, ó, e o preço é o mesmo, é R$8.800, mas você vai gastar pra pegar aquela plataforma que puxa ela, eu vou pôr na plataforma pra vocês verem, vou arrendar uma desse, então, um desse no caso, né, vem aqui, carretas, Rebox, né, e vou pegar isso aqui, ó, Late Runner, pode mudar a cor também, ó, tá vendo, deixar na cor que você quiser, vou pegar isso aqui também, olha só o jeito que vem, o que você faz? Engata o implemento aqui primeiro, tá vendo, você aperta o comando aqui, ó, no caso, ó, extrair, é, estender o braço, ele vai estender o braço, olha lá, tá vendo, estender o braço, só manobrar aqui, ó, aperta aí pra engatar, engatou, aperta o botão novamente pra, pra voltar o braço, olha só que show de bola que é esse implemento, ele faz isso com todas as caçambas dele, prontinho, é só ir lá encher de ovos, tá vendo, não precisa mais ficar aquela bagunça, com certeza eu vou usar esse aqui lá no nosso, nas nossas lives, né, vocês estão ligados que estão tendo problema com ovos, e vai, ó, show de bola, perfeito. Esse é o Crusetopack, nos consoles ele chama Lizard Cpack, eu fui lá testar porque isso aqui tem umas funções incríveis, falei, eu tenho que testar, né, pra mostrar pra galera, vou, deixa eu mostrar um pra vocês aqui, vamos ver as configurações primeiro, olha só, várias opções, aqui ele tá bem feio com essa cor, pelo amor de Deus, ó, põe uma cor bonita nele, ó, aí, ó, várias opções de cores, ó, show de bola, cor da roda, várias opções, das rodas normais, né, Lizard, Geloburg, aqui você muda, ó, tá vendo, pode mudar as variações, aqui você tem, é, os negócios removíveis, você pode tirar as laterais e a rampa, tá, muito show, você pode pôr esse aqui, que não é removível, você tem esse aqui, que não é removível a lateral, mas a rampa baixa, é, a rampa desce, tá, essa rampa aqui é show de bola, ó, você subir e ir encaixando as coisas lá, e, removível esse aqui, tem esse modelo aqui também, o que mais, show de bola, essas opções, correias completas ou básicas, então, sistema de correia nele aqui, show de bola, cobertura sim ou não, tá bom, vamos deixar uma versão assim pra gente testar, vamos ver os outros modelos, ó, modelo um pouquinho menor, as coisas, a mesma coisa, tá vendo, muda, muda nada, só o tamanho, cobertura sim ou não, então, tem 38 fardos, esses dois de 38, o que que muda? A roda, tá, os dois de 38, esse aqui é um pouquinho, um pouquinho diferente, ó, é, um eixo a menos, show, tá, então, tem três modelos, esse, 38 fardos, esse aqui, 38 fardos também, e esse aqui de até 46 fardos, show de bola, eu vou mostrar esse aqui agora, funcionando pra vocês verem como é que é, deixa eu pôr uma cor, nada a ver aqui, já nele aqui, ó, a gente tem a opção, é, desdobrar, ó lá, tira, ó lá, tira a traseira, tá, aí vira, só que esse aqui é sem rampa, só, só tira, aquele outra versão, você pode colocar a rampa pra você subir, aperto, no caso que aperto N, chego aqui do lado, ó, olha só, eu vou apertar o B, auto-carregou, auto-carregou, mas, temos um problema, vamos passar a perder esse aqui, olha lá, a hora que eu vi isso, galera, eu fui correndo, mas eu fui correndo ver, olha que show, falei, ah, é hoje, é hoje que vai ser o melhor FS Modus, mas não, galera, lá nos consoles eu não consegui fazer isso funcionar, até que o nome dele é diferente, é igualzinho, só que não funciona isso, tá vendo? O autoload aqui, que é o perfect, não funciona nos consoles, quei lá, baixei, não funciona, só no PC o autoload, mas, de qualquer forma, tá aí, ó, carregador de fardo, show de bola pra você usar aí. Galera, vou mostrar pra vocês agora o CAN VB-2190 with a toucher to URUS Z586, que o nome mais difícil, tá aqui, ó, tecnologia de fardo, olha só, é esses dois aqui, ó, o VB-2190 e o Z586, vamos pegar eles aqui, vamos ver se tem alguma opção, apenas configuração da roda, né, pneus estreitos, princípio tudo normal, ele vai embalar, só que aqui atrás, ó, tá vendo? Tem um engate, olha só que fera, o engate tá aqui, que vai ser, deixa eu já arrendar um desse, que vai ser aqui, ó, onde a gente vai engatar o embalador, faz os dois serviços em um aí, ó, olha só, engata aqui lá na frente, ele embala, será interessante se ele soltar automaticamente, né, vamos colocar uma cor de rosa, show de bola, vamos testar. Galera, chegando aqui já pra fazer o teste, vamos ver qual é que é, é, vamos ligar a enfardadeira, vamos desdobrar a enfardadeira, vamos abaixar o captador, ok, eu acho que tá tudo certo, vamos ver. Tô usando o John Deere 6M, ó, tá indo de boa. Dá pra tá processando aqui, tudo certinho. Ah, tá, é, o ruim que você vai ter que soltar manualmente. Tá, deixa eu pôr aqui nela, deixa eu ver. Soltei, ele já vai pegar. Ah, tem que fechar. É, a da DLC ainda compensa, viu galera, eu não fiz o vídeo da DLC, mas ainda é só pra vocês compensa, viu. Porque ela pega, faz, embala, solta tudo sozinho. Mas se você não tem a DLC, tá aí, ó. Vai ter que fazer devagar, senão vai dar ruim. Mas funciona, tá aí, ó. Você vai ter que apertar? Pra soltar, é isso mesmo. Show de bola, tá aí, esse implementa aí. Mais um super lançamento. Case IH-AFS Connect Magnum, querido. Tá aqui, ó. Tratores grandes. Olha só, que trator mais show de bola. Tem mais de 50 opções, mais de 54 configurações de roda. Nossa, vamos ver, vamos ver, vamos lá. Primeiramente, isso aqui é a primeira vez que você vê, ó, 2020. Tá vendo? Olha a frente dele como que tá linda. Vamos analisar ele primeiro. Tá lindão o interior. Olha o interior. Você tá aí doido. Que trator mais lindo que tá esse case. Vamos começar as configurações. Primeira coisa, configuração de roda. Temos aí, ó, três tons de cores. Branco, cinza e preto. Cor principal, são três também, né. Vermelho, preto e prata, né. Silver, é... Isso aqui, essa cor aqui. E a cor do design também. É o interior, olha lá. Essa cor aqui combina com aquele interior vermelho. Mas você pode mudar pro preto. Ó, mudou a cor do banco. E pro cinza, tá. Vou deixar aqui na cor vermelha pra gente ver. Marcas. Stralborg, Michelin, mitas, rodas padrões, né. Olha essa mita aqui. Lembra muito aquele 8R com a rodona grande, né. Olha que monstro que fica esse trator. Com essa roda nessa largura. Vamos que, ó. Vamos começar pela mitas. Floaters. Floaters, né. Que é essa largona com peso. E normal. Beleza. Agora vamos pra Stralborg. Padrão. Peso de roda. Pneus largos. Pneus largos com peso. Rodas duplas. Rodas duplas só atrás. Esse nome estranho. E esse outro nome estranho. Aí você vai mudando aqui, ó. Com peso. Dual. Tá. Essa roda é um pouco mais fina. Que é normal, né. Olha só. Você muda a largura. Ó. São várias opções. Só aqui. São 27 opções na Stralborg. Largar até atrás. Aí você muda a roda da frente. Põe peso. Olha só. Que show de bola. Ó. Pneuzinho fino na frente. Largada fina. Pneus duplos na frente. Com largada. Pneu largo na frente. Só largada no Quad Track, né. Essa é a final. Deixa eu ver. Quad Track largo. E Quad Track super largo e fino, ó. E volta pro padrão. Só aqui são 27 configurações. Agora a gente vai para a Michelin. Que tem mais 25 configurações. Eu vou passar mais rápido. Peso. Pneus largos. Pneus duplos. Ó. Várias opções. Show de bola. Pneus do trator aí. Do jeito que você quiser. Vamos ver se... Olha, olha aqui que show. Aí, ó. Três rodinhas atrás. E aí sim, hein. Largata. Olha esse aqui. Olha só que legal. Olha só. Que show de bola. Três metros de largura. As largatas. Road Track. E de volta ao padrão. Show de bola. Além disso, tem as opções aí, né. De... Girar o flex. Do lado esquerdo. Do lado direito. Dos dois lados. Do lado esquerdo de outro modelo. Do lado direito de outro modelo. E duplos. E nenhum. Na frente. Você pode colocar... É... Para lama, né. Na frente. Na frente e atrás. Só atrás. Em lugar nenhum. Ele fica meio... Sei lá. Meio peladão. Ou... De volta. Que eu prefiro deixar nos dois lugares. Show de bola. Acopladores. Padrão. Aqui atrás, ó. Tá vendo? Padrão. O Quick Hit. As janelas. Regular. Com isso o filmezinho. Com o Super Sufilme aí, ó. Fica escurão. Show de bola. E normal. Gostei. Gostei dessa mais escura, viu. Na frente aqui. O que você vai pôr? Pode pôr um... Um acoplador, né. Pode colocar... Peso. 600 libras. 1.200 libras. 1.800 libras. Olha aí. Pode tacar peso. E por fim... É... Por fim, não. A configuração do motor agora. 250. 280. 310. 310. 340. 380. E 400. Com 451 cavalos. Flashers. Você pode colocar, ó. Estilo europeu. Padrão. Que é o estilo americano, né. O estilo europeu. Ou não. Eu prefiro não. Luzes extras, tá. Já tem bastante luzes. Mas você pode colocar mais luzes nele aí. Show de bola. E é isso. Vamos ver ele por dentro. Vamos ver o rompo dele. Olha o bichão aí. Você tá é doido. Como que esse aqui está bonito, ó. Com as luzes extras. Está muito... Nossa. Sabe o que seria legal? Essa suspensão. Aí seria show, hein. Vamos ver aqui, ó. Tem que apertar o botão para descer o volante. Vamos ver aqui as opções. Ah, aqui você roda. Olha só. Você roda para a direita ou não, ó. Esquerda, direita. A linha. Show de bola. Qual mais? Ó. Abre o vidro traseiro. Olha aí. Show de bola. E, com certeza, a porta. Aí, ó. A hora que você abre a porta, acende uma luz. Olha só. Que show de bola, cara. Vamos ligar ele? Galera, tá muito bonito. Olha esse painel. Que queizão mais show. Olha o som. Som de trator potente mesmo. Também, né. 400. Galera, que trator incrível. Ó. Um carro pátina. Ele carrega ele. Com certeza, né. Vai usar esse bichão aqui nas nossas lives, né. Com toda certeza. Olha isso. Tá muito show. Vamos agora para o último mod, que é o da Farm Centro Sul. Que o pessoal estava esperando tanto, né. Nem vou cortar. Já vou continuar daqui. Vou deixar esse case aqui. Galera, como eu sempre explico. Mods nos consoles é muito mais complexo do que vocês imaginam. Primeiro, que o pessoal no PC ganha dinheiro. E segundo, que você não pode colocar marcas. Ah, Scania. Não tem como. Não pode. A gente não tem licença. Ela não vai... Teve gente querendo fazer até baixo assinado. Não é assim que funciona, cara. Hoje, o mod. O primeiro mod. Que a Farm Centro Sul lança. Tá aqui, ó. Da marca Stara. Tá. Vamos conhecer aqui. Stara. Vem aqui, ó. Asa Laser CR DCR 13, tá. Esse é um dos primeiros. Espero que seja um dos primeiros de muitos. Então, tá aí, ó. Preciso de 220 cavalos. 4,7 metros de largura. No nosso primeiro mod oficial. Da Farm Centro Sul. O pessoal também pediu para mim trazer o último... Esse é o segundo mod da Farm Centro Sul. No Mod Hub. Mas, o primeiro que é compatível com os consoles, tá. Esse é o primeiro muito bem feito. Muito bem bandeirado. Cheio de detalhes. E, com certeza, aí. Espero que seja o primeiro de muitos, tá. A bandeirante Virtus lançou só para PC, tá. Por algum motivo, foi aprovado só para PC. Eu espero que saia mais mods aí. Espero que vocês tenham gostado desse FS Mods. E vamos que vamos. Primeiro mod. Farm Centro Sul. Vamos que vamos. Farm Centro Sul. Galera, fui! ços Matches. É 4. Mais em um missionário. São vocês? Já não pode ir.